Olá pessoal, aqui é a professora Regina e hoje eu vou falar para vocês sobre Hollywood, da era de ouro do cinema aos blockbusters. O quartel general da indústria cinematográfica americana desde o início do século passado tem sido a região de Hollywood na cidade de Los Angeles, na Califórnia. Seus grandes estúdios são responsáveis por algum dos maiores sucessos comerciais do cinema mundial. O cinema hollywoodiano teve e ainda tem enorme influência na indústria cinematográfica do mundo inteiro, especialmente no Brasil, onde os filmes de Hollywood lotam as salas de exibição. Enquanto muitas produções nacionais estreiam com uma ou duas cópias, alguns blockbusters, que são filmes populares e com grande sucesso financeiro, chegam a ter mais de 100, além de todo o investimento em publicidade, com o qual esses longas podem contar. O estilo mais conhecido do cinema americano é o clássico, que se desenvolveu de 1917 a 1960 e ajudou a estabelecer a linguagem cinematográfica usando pela maioria dos filmes que ainda são produzidos atualmente. Também é considerado o berço de diversos gêneros cinematográficos, como os filmes de ação, os musicais, comédias, dramas, filmes de terror, ficção científica e épicos de guerra. Nisso, a indústria é pioneira em inovações tecnológicas relacionadas à produção e pós-produção, apostando alto em efeitos especiais e todo tipo de atrativo visual para encantar o público. Nos anos 1930, os estúdios de Hollywood passaram a integrar os processos de produção, distribuição e exibição, permitindo que fosse lançado um expressivo número de 600 filmes por ano, o que finalmente transformou Los Angeles na capital do cinema norte-americano. Desde então, Hollywood tem sido conhecida como a Fábrica de Sonho, ou Tio Centau, que significa Cidade de Latão, em referência a algo que tem bilho falso, imitando o outro. Veja a seguir trailers de alguns dos maiores sucessos do cinema. A Fábrica de Sonho 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 A Fábrica de Sonho